Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vivendo e Aprendendo. Bom, gente, hoje a gente vai fazer um doce de figo que eu colhi aqui do quintal. Vou fazer ele em calda hoje, gente. Beleza? Então, eu já lavei ele. Eu não vou congelar, gente, para tirar a pelezinha, não, porque eu acho que ele fica muito feio. Então, eu colhi ele, deixei ele um pouco na água, aí eu peguei a buchinha, lavei bem lavadinho, gente. Cortei aqui os biquinhos e alguns eu fiz isso aqui, eu furei aqui assim. Ó, dei umas furadinhas aqui com o garfo. Só que se vocês acharem muito complicado fazer isso aqui, dá para cortar, gente, fazer uma aberturinha nele aqui, ó. Se vocês acharem mais fácil, e até eu acho mais fácil fazer assim, porque com o garfo, a gente corre o risco de espetar a mão. Certo? Ó. Esse aqui eu vou furar. Vou dar uma furadinha nele aqui. Aí feito isso, gente, dá uma lavadinha, né? Escorre aqui. E aqui, gente, ele tem menos de um quilo. Eu pesei ali, ele deu 950 gramas. Dá 37 figo. Aí a gente vai colocar aqui na água, né? Não caiu para lá, né? Certo? Aí a gente vai colocar água ali, gente. A gente vai colocar água nele aqui, até cobrir eles. Vou ver se vai dar um litro, mais de um litro, porque os meus estão estão bem graúdicos. Colocam a água aqui, até mais ou menos cobrir eles aqui. E aí, gente, a gente vai levar eles ao cozimento. Deixa eu ligar aqui. Até eles ficarem macios. O que vai durar mais ou menos uns 25 minutinhos. Aí quando ele ficar maciozinho, vocês veem que ele ficou bem macio. Bom, eu vou cozinhar ele aqui até o ponto. Aí eu volto com vocês. Bom, gente, eu vou desligar aqui o nosso fogo. Ele passou pelo cozimento, gente, não chegou 25 minutos. Mas ele já está bem macio, ó. Tá vendo? Vocês colocam assim o garfo, ó. Ele entra facilmente, porque ele tá bem maciozinho. E ele já está bom. Agora a gente vai escorrer ele aqui. Dá uma passadinha de água aqui. Nossa, gente, parece que vai pifar a luz aqui. Deixa eu ligar aqui. Aí eu vou colocar aqui um litro, gente, mais ou menos de água. E um copo desse de medida bem cheio de açúcar. Isso. E também vou colocar, gente, um pouquinho de cravo da Índia. O meu aqui já tá no final, gente. Mas, na verdade, já tá só quase o pozinho dele mesmo aqui. Esqueci de comprar meu. Vamos lá. E vou colocar, gente, é opcional. Vamos colocar uma folhinha de figo aqui, porque, como eu falei pra vocês, eu tenho o pé. Certo? E agora, gente, eu vou deixar ele ferver aqui, até fazer tipo uma caldinha, pra gente voltar ele novamente. Aí quem quiser pode pôr também canela, gente, mas eu não vou pôr, não. Vou deixar só esses... Imitação de cravinho aqui. Beleza? Bom, gente, ó. Deixei ele dar uma fervida aqui de uns dez minutinhos, mais ou menos, ó. A caldinha. Então, aqui a gente já ferventou ele primeiro, né? Ferventei ele por uns vinte minutos, até que ele ficasse bem macio assim, ó. A gente coloca o garfo assim, ó. Ele entra facilmente. Tá vendo, ó? Ele tá bem maciozinho, ó. Aí, a gente coloca ele na calda de novo. E aqui eu coloquei um litro de água pra um copo de medida de açúcar. E eu usei, gente, o açúcar refinado. Eu não usei o cristal, não. Agora, a gente vai devolver ele pra calda. É bem fácil, ele é rapidinho, gente, com uns trinta minutinhos, né? Porque é de vinte a vinte e cinco minutos a fervura, a primeira fervura. Aí, faz a caldinha, devolve ele de novo, deixa ferver mais uns de vinte a vinte e cinco minutos. Aí, ele já fica prontinho, gente. Agora, vou deixar ele ferver aqui, por mais uns vinte a vinte e cinco minutinhos. A gente vai tampar e deixar quietinho na fervura. Bom, gente, o nosso doce já está ótimo. Vou desligar aqui. Vamos despejar, vou despejar aqui pra vocês verem. Vamos dar uma manhaquinha aqui. Tá pelando, gente, esse negócio. Daí, como eu não vou fazer com pote, gente, eu vou colocar ele num... Num potinho, depois que ele esfriar, e colocar na geladeira. Vou tirar a nossa folhinha que eu coloquei aqui, né? E olha aí, gente, que lindo que ficou. Aí, deixei cozinhar ele, gente, por mais vinte e cinco minutinhos. Aí, se quiser colocar em vidro, né? Se tiver mais, porque no nosso pé aqui só deu esse. Ele deu uma minguada. Aí, se tiver mais, quiser colocar numa compota, né? Aí, esteriliza bem o vidro, não é? Coloca eles, fecha bem e coloca em banho-maria, né? Por uma meia hora, mais ou menos. Desliga, deixa esfriar. Retira o vidro e ele conserva pra mais tempo. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou esperar ele esfriar, né? Colocar num potinho e pôr na geladeira, porque... É muito pouco e os formigão aqui atacam, gente. Sei que no minutinho vai tudo. Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Olha, ele tá bem maciozinho. Bem, ó... Tá uma delícia, gente. E eu coloquei um pouquinho mais de açúcar. Coloquei mais uma meia xícara dessa aqui de açúcar, porque eu achei que a calda não ficou tão docinha como eu queria. Tá bem, gente? Então, é esse aí, né? O nosso vídeo de hoje. Vamos ficar por aqui com uma chuvinha gostosa pra dormir. Não é? E não se esqueçam aí, gente, né? De curtir os nossos vídeos, né? De dar aquela ajudinha, gente. Comentarem aí, né? Não tenham preguiça aí de comentar. E qualquer dúvida que tiverem, é só chamar a gente. E se inscrevam aí também no canal, gente. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Pra vocês ficarem aí por dentro dos novos vídeos que virão. Beleza, gente? Então, é isso aí, né? Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.